Bom pessoal, esse vídeo para quem teve o cartão Bradesco bloqueado por falta de pagamento, é bem comum que os cartões de crédito sejam bloqueados por falta de pagamento quando o cliente deixa de efetuar o cumprimento do contrato, tá? E no contrato do cartão de crédito Bradesco está escrito que na falta ou insuficiência ou atraso no pagamento, seja do valor mínimo, seja do valor total, o cartão pode ser bloqueado e ou cancelado. Então, se o seu cartão está bloqueado, o ideal é que você tente regularizar o seu cartão juntamente à instituição e para isso você vai ter que fazer a quitação do débito ou pelo menos o parcelamento desse débito, tá? Por quê? Porque seu cartão pode vir a ser cancelado caso você não entre em contato com a instituição. Então, se você não efetuou o pagamento mínimo ou total da fatura até a data de conhecimento, o banco pode sim bloquear seu cartão. Então, se seu cartão foi bloqueado por falta de pagamento no Bradesco, é essencial que você entre em contato com a instituição, verifique o status da sua dívida, negocie com eles uma forma de parcelamento, inclusive tem vídeo no canal mostrando como você negociar dívidas com o Bradesco, porque você regularizando a sua situação, fazendo a quitação, automaticamente seu cartão vai ser desbloqueado. Claro que o Bradesco vai fazer uma nova análise de crédito a depender do prazo que você demorou para entrar em contato com a instituição e para realizar a quitação, tá? Mas o ideal é que você faça essa negociação para que você não tenha um cartão cancelado, porque quando o banco realiza o cancelamento, aí nesse caso você tem que esperar uns 90 dias para solicitar um novo cartão e vai passar por toda uma análise de crédito criteriosa para ver se eles vão conceder o crédito novamente para você ou não. Então, se você está com seu cartão bloqueado por falta de pagamento, você precisa realizar o pagamento para que esse desbloqueio seja retirado, tá bom? Então é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.